Fala aí galera do YouTube, vou usar DJ aqui na parada, fazendo um tutorial rapidinho aqui do virtual DJ a galera que tem muita dúvida aí de configuração de saída de áudio, tá? Pedindo já o like de vocês aí, compartilhar o vídeo e se não for inscrito, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de vídeo novo, tá legal? Deixar de papo e vamos lá para a instrução aqui. Galera, muita gente quer configurar a saída de áudio do virtual para poder no canal esquerdo ouvir o fone e no direito ter a saída que vai para o master ou para as caixas de som, tá? E por configuração padrão, o que vem é isso aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, tá aqui. Vem aqui assim do jeito que tá aqui, ó. Alto-falante e placa de som, tá? E aqui vocês têm mostrando o nome da placa de som e canal 1 e 2, tá? Galera, o negócio é o seguinte. Você, para poder ouvir um canal, um fone e o outro, o master, ou, no caso, você usar um cabo, né, para poder jogar um lado para cada coisa, né, uma mesa de som e outro canal para você usar o fone, ou para o retorno, qualquer coisa que for. Você tem que colocar aqui, ó. Alto-falante e fone de ouvido e clicar nesse aqui de baixo. Automaticamente vai abrir duas placas de som. Tá aqui, ó. Master e fone de ouvido. Aí você vai ouvir aqui e vai configurar, tá? Aqui você vem canal, um mono. O meu já tá. E dois mono também. Para você poder ter acesso. Certinho. Feito isso, você vem aqui, aplicar. Já deu aplicar. Ele já foi, não fecha a tela. Você vem aqui, fecha no xizinho. E pronto, já tá funcionando dessa forma aí. Entendeu? Canal direito para o fone. Canal esquerdo para o master, caixas de som, ou o que for. Tá legal? Fica dessa forma aí para vocês aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários lá embaixo. Fiquem com Deus aí. Obrigado aí. E não esqueça de deixar o like aí embaixo. Valeu? Fiquem na paz.